Um desfile, oh, um desfile das pinas no lago Mencinho Ixi Maria, pra que essas coisas? Meu Deus, quando pensa que não a vida vem da rasteira Era um desfile, gente, não era uma briga não Do nada uma treta Meu Deus do céu Gente, calma, é só um desfile, amigas, amigas Meu Deus, sem voadora, gente Calma, calma, só um forrozinho de leve Que vai só começar o Fashion Weeks Calma, calma, calma Eita Passaram o desfile aqui da Fashion Weeks Paraíbas 2030 Elisa Sanches, bafo de trouxa Eita, olha o look dela, ela desfilando bem morena, bem vestido preto bem, coisas bem, bem, bem... Calma, calma, é só aqui o negócio, entendeu? Ah, e agora ela vai desfilando com seu bom rebolado, com sua boa... Meu Deus, e essa é a Elisa Sanches, bafo de trouxa Quem é a próxima? Qual é o seu nome? Eloísa Eloísa o quê? A Lerquina Meu Deus, que desfile murcho É academia não, é desfile Mas não tem nada a ver, é desfile, gente Meu Deus do céu Ave Maria Tem mais, é? Desfila, porque ela para no meio do desfile, ela continua Ela faz as coisas... Ixi Maria E as amigas... Meu Deus E é uns recalcada Uns recalcada é homem com mulher junto Ave Maria Meu Deus Meu Deus O que que é isso? É briga... Meu Deus Eita O que que é isso, gente? Duda, até no desfile vocês brigam? Ave Ixi Ixi Maria O que que foi? Gente, pra que fazer isso com a tua amiga? É inveja, é? Eu gosto de apanhar dos machos, não é de tu não Ixi, mas o que que é isso? Ixi Não, gente, esse é um desfile, é briga É um negócio, toda hora briga Inveja Não tô entendendo mais mesmo Porque você tem desfile das três, né? Pra ver quem que vai ganhar O Fashionics Nord Paro Delves First Try Eita Meu Deus Meu Deus Gente, é pra desfilar Vocês não conseguem desfilar sem brigar, não? Meu Deus Era o desfile, gente Ó Ó Oxi É a tronha, ó A tronha Não tem como ver quem vai ganhar, não Vocês É, tem que lutar box Alguma coisa assim Não é possível Agora é aquele lá, assim, ó Vai um, volta outro E faz um assim, ó Tipo Fashionics Tá com medo Tá com medo Tá com medo Tá com medo Brigas, hein? Bora Que agora é um Cada um mostrando seu talento Sua beleza Seu glamour Isso Agora vai Isso Chega aqui Faz bem aquela close Aquele, né? Isso Agora é você Faz bem aquele close Isso É pro povo escolher vocês Vocês tem que mostrar o talento Sem briga Calma, calma 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 Sem coisa Calma Meu Deus Que que é isso? Não Vocês não conseguem, não? Ficar sem brigar É o close Agora é o close Vai, o close Bem assim, abraçadas agora Bem bestes Best friends Best friends Meu Deus Sem briga, gente Pelo amor de Deus, gente Ah, entendi Salve, minha família mais perfeita desse mundo Tô aqui pra falar com vocês Como vocês estão Poxa, o cartão morreu muito Ó, elas só ficam ali Assistindo, né? Beleza? Tudo bem? É isso aí, família Quero passar aqui pra passar aqui pra perguntar pra vocês Como vocês, como vocês estão É? É Né? Né? É É isso aí Como vocês estão? Beleza? E é isso E é isso Família, eu tô passando aqui pra dar uma dica super importante pra vocês Que quer ganhar o seu dinheirinho aí nessa pandemia E pela internet É super simples O Kawai enlouqueceu Eles estão com uma promoção agora de Páscoa Até o dia 4 do 4 Vocês têm que aproveitar agora E correr lá pra baixar o app Colocar meu código Que vocês vão ganhar 150 reais É isso mesmo, 150 reais E eles ainda enlouqueceram mais ainda Eles estão dando um iPhone e um Xiaomi Mais outros prêmios lá Então vocês têm que baixar o aplicativo Vou colocar o link aqui pra vocês arrastar pra cima Baixa o aplicativo Coloca esse meu código aqui E vocês já vão estar ganhando 150 reais É só até dia 4 do mês 4 Corre pra você estar ganhando um iPhone E ainda tá ganhando 150 reais Quem não quer ganhar 150 reais Nessa pandemia aí fazendo nada E tá muito difícil pra todo mundo Então eu trouxe essa dica pra vocês Vocês têm que aproveitar e ir lá baixar Quem estiver baixando e me mandando print Usando meu código Eu vou stalkear E é muito simples, família Ainda vocês podem ganhar Se vocês enviar pra uma ou cinco pessoas ou mais Vocês ganham mais bônus Uma pessoa vocês ganham 24 Cinco pessoas vocês ganham mais 50 Além dos 150 E aí? Vai ficar perdendo tempo? Ah, eu não tenho o que convidar Que não sei o que Gente, vocês é só enviar todos os aplicativos WhatsApp, Facebook, Instagram Vocês dá pra enviar tudo que tem aqui embaixo Vocês conseguem enviar Tem aqui embaixo Todos os apps É muito simples É só você chamar a avó O pai, o cachorro A vizinha E vocês já vão estar ganhando Beleza? É muito simples E não esqueçam de usar o meu código Quando vocês baixarem o aplicativo Vocês colocam meu código Eu vou ensinar passo a passo aqui pra vocês Pronto, agora boa sorte Usem muito Enviem muito pra muitos amigos E tomara que você ganhe o iPhone Ou Xiaomi E ganhe muito, muito, muito dinheiro Com esse app que eu tô indicando pra vocês Beleza? Então corre lá E boa sorte Não esquece de usar o meu código E o que eu tô indo Eu levo, eu vi o dedo de empregado Só pega o sete Aí Vixe Maria, logo na bosta Cheira Cheira Vai no quadro de net Tem aquela amiga que vai na sua casa E você que tem que lavar tudo A louça e tal E ela só fica andando close Falando com o macho Sempre tem E sempre se estressa Sempre tem Eu não moro aqui E você que é bom Viu só pra comer Vixe Maria Tá bom Gente chega Tá bom Tá bom Sem brinca Sem brinca Vixe o androide dela Pipocou Pipocou o androide dela Que isso Tá vendo Vai pra casa dos outros Só quer dar close Fazer bagunça Ó Ela lá Enquanto ela lavando Vocês fazendo Sem brinca Sem brinca Sem brinca Tá ficando melhor Tá ficando melhor Vixe Maria Não tem jeito não Do nada virou um asilado Ih papai vem Vem de papai Vem de papai Vem Não vai barroar não Não vai barroar não Não vai barroar não Não vai barroar não Que tu é mago Olha tu é cachorro De gente Que é dono de gente Família já saiu Os vencedores Do sorteio Do dia 27 Essa fotinha Que tá aqui no feed Aqui está os ganhadores Tô deixando os arroba Deles aqui pra vocês E quando tiver outro sorteio Vocês participem muito Que o próximo ganhador Pode ser vocês Beleza E já já Eu vou trazer Outra novidade Hoje pra vocês Então Só depende de vocês Pra vocês participarem muito E ser o próximo ganhador E eu marcar aqui Beleza Família Gosto de tudo bem explicadinho Tinha um outro Que já tava arquivado Os comentários Que vai sair o resultado Hoje Às 10 horas Nesse arroba Aqui em live Que eu também vou trazer Pra vocês O resultado Quem foi os vencedores Tem outro Que tá rolando aqui Que eu vou arquivar Agora os comentários Pelo fato Que bombou Tá bombando Bombando demais Eu consegui Pra vocês Mais uma oportunidade Pra vocês ganhar Então eu vou repostar Então eu vou repostar Uma foto Pra vocês Vou repostar a foto Do mesmo sorteio E quero que vocês Participem muito Comentem muito Que essa é a oportunidade De você Que diz que nunca ganhou Que não vai ganhar Então É isso aí família Por conta que bombou Tá bombando E vai bombar mais ainda Porque eu confio em vocês Eu trouxe mais uma oportunidade Pra vocês Ter chance de ganhar Beleza Então é super simples De vocês Participar Vocês seguem Esse arroba aqui 0902 Underline Conferência Segue ele E todos os patrocinadores Que eles estão seguindo Não pode esquecer Nenhum Gente Tem que seguir Tudo certinho Após isso Você vai lá Na foto Curte a foto Que tá no meu feed A foto oficial Do presentão Comenta muito Quero ganhar Já ganhei Vou ganhar Muito emoji Só não pode palavrão E nem marcar Nenhum famoso Beleza E outra Pra ficar melhor Quem mais estiver comentando Participando e marcando a gente Eu vou passar o whatsapp meu Do Boné Azul Do Zé Droguinha E do Bonitinho Pra vocês Beleza Quem mais estiver comentando Colocando nos stories Marcando muita gente E participando E eu também vou escolher Duas pessoas Pra me seguir E acompanhar Todo o conteúdo Beleza E agora eu vou mostrar Passo a passo Pra vocês participar E dar tudo Vocês vão na foto oficial Aqui no meu perfil Curte a foto Perte em mais Perte em mais Clica no aqui 0902 conferência Segue eles E segue todos os 67 patrocina Família Não pode esquecer De seguir nenhum Tem que seguir todos Não pode deixar nenhum Isso Voltam lá na foto oficial Comentem muito Quero ganhar Já ganhei Tem que comentar Muito 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 Pra ganhar Família Vocês tem que comentar Rápido Quero ganhar Já ganhei Vou ganhar Quanto mais vocês comentarem Maior é a chance De vocês ganharem Beleza Gente Vocês tem que comentar Muito Colocar nos stories Enviar Marcar a gente Vixe Maria Quem será que vai ganhar De vocês dois Olha o tanto que eu já comentei Olha o tanto de coração Deixa eu ver Muito emoji Muito emoji Os beijos Os beijos Eles estão brigando A galera comentando Faz tempo Eita Vocês podem ver aí Embaixo eles são mulher Em cima são homem Então faça umas perguntas Umas perguntas criativas aí Como homem ou como mulher Eles respondem Do qualquer jeito Eles respondem Faz umas perguntas criativas aí Pra eles responderem Como homem ou como mulher Mais uma oportunidade Pra vocês família Tô colocando aqui Um print do meu amigo Thiago Com apenas 16 anos Ele faz mais de 10 mil reais Por mês com a internet É isso mesmo Mais de 10 mil reais Minha amiga me indicou O trabalho dele Eu tô indicando pra vocês Ele já tem mais de 4 mil alunos E tinha pessoas Que tava desempregada Há 3 meses E hoje já tá ganhando 8 mil reais por mês Através da internet É isso mesmo família Você não pode perder Essa oportunidade Agora é o seu momento De você sair do zero aí Beleza? Então ele vai tá ajudando As 100 primeiras pessoas Que foram por mim Que vocês vão arrastar Aqui pra cima Falar que veio por mim Aqui pelo meu Instagram Ele vai tá ajudando vocês A ganhar a mesma quantidade Que os alunos dele Beleza? Arrasta Começar com essa daqui Que é muita dúvida do povo Vocês é gay ou não? Manda beijo Daqui pra cima não Daqui pra baixo Caralho Conta tudo caralho Daqui eu acho que eles também Estão querendo saber demais Como é o nome dos maridos de vocês? Zezinho Bengala Chico Roludão Tô enrolando Maria Quem é a mais bipolar das 3? As 3 Qualquer dia nós é Maria E de noite é João Sei lá Quem tem que dizer que dá vontade Então tá de noite Quem tem que dar vontade de ser bolo Não tem que dar vontade de ser raça Bipolaridade impera né Se tivesse duas cadeiras Na primeira um bolo E na segunda um pé Em qual vocês sentavam? Eu sentava no pé E comia o bolo Ah se pegaram? Não Já Já não Não entregam não Bicho Mas agora já Agora já Agora já Quer não Quer não né É porque tá na câmera Bicho Acabou Diz aí Diz aí Quem mais faz programa Bicho Eu nem tô falando Já nem Eu faço só mais no final de semana Porque eu trabalho na semana Eu faço no meio de semana Eu faço no meio de tudo Eu faço no meio de tudo Eu faço no meio de tudo E aí 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 Maria só nós Só nós A gente O gato E nós A animação não A gente vai ficar valendo E aí Maria só nós Só nós O gato E não A animação não A gente vai ficar valendo Cagão Não mal tem ninguém E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mas que eu já tô Cagado aqui É certeza Maria Meu Deus Que Tudo por um sorvete Tudo por um sorvete Isso é a trauma Esse medo Esse medo Nego Do mundo tá falando E a chuva né Lá Nos cafundel Que pega um monte de mato Só nós mesmo Só nós mesmo Por causa de um sorvete Não é não Só por causa de um sorvete Isso é a trauma Esse medo Esse Nego Do mundo tá falando E a chuva né Lá Nos cafundel Que pega um monte de mato Só nós mesmo Só nós mesmo Por causa de um sorvete Não é não Então É Estão E aí Desceremo